Linda, linda, não foi ruim não, foi muito bom. Opa, triple kill, barão, barão na hora aqui ó. Sejam todos bem-vindos, eu sou o TK trazendo mais uma partida de League of Legends pra vocês e hoje estão aqui jogando de Jax, o cara que bate com o poste na cara dos outros. É, eu não acho muito sentido nisso não, mas tudo bem, vamos lá. Bom gente, eu queria primeiramente, primeiro de tudo, agradecer a vocês, pelo apoio de vocês, vocês têm sido fantásticos comigo, o carinho de vocês, tem sido muito bacana, os vídeos subiram muito as visualizações, os likes, os comentários nos vídeos, e isso ajuda muito e incentiva a gente a continuar com o trabalho. Eu queria agradecer muito a vocês porque chegamos aí a dois mil inscritos no canal, é pouco, mas pensa numa sala com duas mil pessoas, é muita gente, tá? Então eu só tenho a agradecer a vocês, vocês todos que me assistem, que me apoiam, e agradecer principalmente o carinho que vocês têm tido comigo, porque é tudo muito bacana. Bom, vamos falar do Jax. Passiva do Jax, investido em placável, tá rolando uma invasão lá embaixo, de boa. Investido em placável, os ataques básicos de Jax aumentam sua velocidade de ataque em 4% por 2,5 segundos, e o efeito se acumula até 6 vezes. O que é do Jax, salto atacante, Jax salta até a unidade de alvo, causando 70 mais dano físico, é de dano físico, ou seja, caso seja um inimigo, ou seja, você pode pular também em aliados ou wards e por aí vai, ou minions. O W, energizar. Jax acumula energia em sua arma, fazendo com seu próximo ataque básico ou salto atacante, causa dano mágico adicional. E o e, que é contra-ataque. Jax assume a postura de contra-ataque, vou jogar contra um Yasu, vou travar a câmera porque não consigo jogar com a câmera travada não. Eu vou jogar contra um Yasu e o cara tá atrás harddano, rapaz. Ô, louco, que isso? Sai pra lá, rapaz. Contra-ataque, já que ela dá uma postura defensiva, portando 2 segundos, esquivando de todos os ataques básicos. Recebi isso. E ele dá um dano a mais por ataque básico. Cacete! Ah, tá bom, vai. Fui mandado pra base já de começo, fiquei falando aqui, perdi minha atenção e lascou. O Yasu começou a try harddano, rapaz. Ah, tá, eu volto no TP, não tem problema não. Ah, o que nós vamos fazer aqui? Vou pagar mais um pote. E voltar com duas wards, a gente volta no TP. Já gastou o ignite. Tá de boa, não tem problema não. Tá level 3, tô level 2. Ô, caramba, perdi o... Sulegedon! Bom. Bom, gente, falando um pouco do Jax. Sai de mim, esse viadinho tem essa porcaria, desse escudo. Tem que tirar o escudo dele antes de eu querer atacar. Ele tá perdendo vida, gente, só pros minions. Ih, First Blood. Ainda do time adversário. Os caras lá começaram a try hard mesmo. Agora peguei level 3 também. Se o Yasu tivesse pegado aquilo em mim ali, já de começo, eu tava bem lascado. Como ele não pegou, então o negócio é só farmar mesmo de boa, ficar sossegado. Pegou level 4. Ah, o Graguinhas... Ui, pegou. Pegou reto. Digitar. Eu não gosto de digitar. Ah, não vai dar tempo, eu devo pular. Pega, amiguinho. Bom. Eu demorei pra... Pra ir pra cima. Tem muitos minions aí, que é difícil. Vamos só farmar mesmo. O que eu aconselho pra vocês, sempre que eu falei a respeito de você fazer trocação, level 1, 2, 3, pra você saber se o seu campeão aguenta ou não aguenta. E assim, eu não vou fazer isso com o Yasu, por quê? Todas as vezes que eu tava gravando, e eu fui tentar mostrar isso pra vocês, não deu bom. Por quê? O Jackson é um early game não tão forte. Então, acabei assim... Acabei perdendo a lane, porque eu fui querer testar se eu aguentava ou não aguentava. Então, acabou não saindo bom, acabei lascando assim a gravação. E aí, eu não tô afim de fazer isso de novo. Então, só ficar de boa mesmo farmando. E quanto mais tempo passar, melhor pra gente. Deixa eu ver o que ele fez. Fez um muito índio de ataque speed. Tá, ótimo. Quando for ataque speed, tá bom. Por bom quando for quick. Ele vai ficar me... Ai, 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 sai lag. Ai, meu... Ai, ô ping, ô. Fora, volta. Meu ping subindo. Perdi, não. Perdi, não. Ah, minha internet me zoando. Para, internet. Pô, minha internet tá me sacaneando. É brincadeira? Ai, eu não vou conseguir fazer nada desse jeito. Cara, tá me acertando todos os leggedons aí. Puta vida. Ai, minha sacola. Minha sacola. Aí, ó. Agora para. Você fala que minha internet é de... É de lua. Tá, vamos lá. Tá, mano. Lascado, lascado e meio. Fazer uma botinha aqui, vai. Para poder correr. E o certo vampiro para poder... Ah, ATP. E o certo vampiro para poder dar um sustain maior para a gente. Ah, vai falar que tá meado aqui. Ele gastou ignite de novo. Ah, farm. Eu não consegui nem acertar direito no farm com... Com o Jax. Ah, eu queria segurar, mas minha lane tá puxando muito. Tá. Botar o tilt aqui embaixo. Dificilmente o jungler viria aqui. Porque... Eu preciso tirar esse... Caramba, ele tá acertando todos os furacões de mim, velho. Não é pouco não. É todos. Eu não quero trocar com ele. Porque o Yasuo tem um early game muito forte. E o do Jax é muito fraco. O Jax é muito fraco, mas... Contra um Yasuo que tem um... Vamos ver. Ah! Olha isso. Olha isso, meu Deus. Sai de mim, fraga. Eu nunca joguei de Jax contra Yasuo. Aí dá essas merdas. Ah, não. Tô... Tô quase morto. Fique de ajuda aqui, porque não vai dar, não. Ah, agora a internet para. Dá pra entender isso? Aê! Morra! Morfético! Ai! Olha, deu até canseira. Deu até canseira. Caramba, eu não estou dando sorte. Eu queria um... Assim, alguém que fosse... Assim, na verdade, Yasuo não vai top. Não em ranked, né? Não em partidas dentro do normal game. Mas não é comum um Yasuo... Um Yasuo vir em... Top. Tá, ele precisava de 1200 de gold. Fazer esse aronguejo aqui. Yasuo já voltou. 53 de farm e 62. Ele está ganhando, é lógico. Não vou conseguir brigar com relação a isso. Vamos recuperar um pouquinho de vida aqui. Isso é muito importante. Ajuda aí com o Lifesteal aí do Cetro. E aí nós vamos... A gente volta aqui por dentro. Ele foi guardar. Guard. Só para dar um... Chega para lá nele. Vai tentar o... O rasgo aqui. Cuidado com o ventinho dele. Tá. Bom, agora eu tenho os 1200 de gold. Se eu ficar aqui não vai ser bom. Só vou pegar essa wave e vou vazar fora. Eu estou sem mana. E aí eu volto no TP. Beleza. Mais uns potinhos. E aí a gente volta aqui. Beleza. Tchau. Oh, amigo. Tchau. Ah, Ignite. Ignite. Não, não. Uh. Uh. Meu coração. Não sei porquê Bate feliz Quando tiver Tá Não funcionou com o quê? Eu vou saber, fim, um jogo de açúcar Tá bom Acho que eu vou puxar a mão um pouquinho de Não, vou puxar isso aqui Melhor Aí vai cair o top Boa Puta que pariu Bom, vou tirar no top lá então, vai Será que a A LeBlanc matou Como que tá o joguinho? Eu nem olhei o jogo 2-0 pro Lissin Lissinzinha deles 0-3 pro Nossa, matou o Lissin, a LeBlanc Eita, pico Vou avisar que tá sumido aqui Ah, ele errei É, falando um pouco de itens Dos itens do Jax Ah Tá sumido aqui Vai aparecer o Corninho É difícil brigar no 1x1 Principalmente ele tem Ignite É bem chato Corre não, seu viadinho Ui Não Sai Minhos Salvo Ué Salvo Mesmo Foi pouco salvo não Foi salvo demais agora Caramba Eu nunca joguei contra a E-SU É E é bem chato Quando você não tem costume De jogar contra Contra aquele campeão Então É Fica bem difícil O Isaac tá Miado aqui Ele não tem TP Ele veio de Bom, vocês viram que foi na cagada, né? Eu vou dar uma segurada aqui Dar uma farmada De boa Meu ping me sacaneou no começo Fala pra ele aqui Que só me matou por causa do ping E o cara tem um dor no coração É, gente Eu vou ficar só no farm mesmo Eu Eu já desisti de querer Fazer bonito em gameplay Aí, ó Nossa Late game Late game é nosso Sai daí Vida branca Cuidado Ô, louco O time vai me carregar Que bom Ah Duas Qp e A-SU Três Qp e A-SU Fodeu Sobrou eu e a Vayne É, agora vai ficar bem difícil pra mim Ui Ui Sério Ui Ha 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 Really Really É, só que se aço agora vai voltar forte, hein Não vai voltar pouco forte, não Minha internet tá me sacanando de novo Caramba Tá É, quase fechando o Trinity Force Caramba Um pouquinho mais de Taxi Pinch Precisava fechar esse Essa Trinity Force logo Ah Guard Segura Ah Rapaz Minha internet tá me sacaneando Bom Bom que é bem Tá ficando forte Então Aí ó Coisa bonita A gente não tá carregando Eu Ah 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 No top É Tem dois empurrando top Aí não vou conseguir nem Chega a ganou Matei Mais um Sai de mim Tem que pular canão Filho Agora eu vou fechar Agora eu vou fechar Trindade Aí fechando Trindade Coisa começa a ficar melhor Pega ele Pega ele Leblanc Ixi Ou não Não pega não Hum Isso não foi bom Tá bom É Os dois itens Core que é Obrigatório no Jax É justamente Trindade E Espada do Rei Gente É muito importante Esses dois itens Para o Jax Tô louco O que está acontecendo Lá embaixo Vai morrer Amiguinho Aê É Por que é muito importante Esses dois itens Porque A Trindade Lógico Você pode Pode usar uma skill Daquele dano Absurdo E a Espada do Rei A Espada do Rei É muito importante Por quê? Por caso Você poder bater Mais rápido Você estacar mais rápido A passiva Do R E aí depois Com isso A gente puxa tanque Porque aí o negócio Nosso é o quê? É bater 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 Para ir estacando A passiva Da Ultimate O pessoal Vai se matar Ali Deixa eu descer Vai Tá Leblanc Ali Eu preciso fechar rápido Essa Espada do Rei Aqui A gente pediu A ajudinha Para a Leblanc Se a Leblanc Vier comigo aqui A gente pega Esse Assur Pega esse Assur Tem um Nissin Ali também Opa Ah não Ah O que night Você não vai matar ele não Velho Olha lá Matou os dois Ah Vamos lá Puxar ataque speed Que é muito importante Durante que eu caí No furacão De novo Do Yassu Isso é uma Manhaca E o Zed Já tá Espada do Rei Fechada Quanto que ele tá 2, 4, 5 Não Tá tão forte Não Tá aqui Puxando minha toa Esse Lazarenha Não fiz nem bota Não Dá não Preciso fazer Mas vai ser bota De Morra Por que que eu Flechei Pra poder dar O range Do stun E aí Late game É nosso Late game É nosso Só ficar de Boa Não briga não Não tem tanto Pessoal não Obrigado Ah Tem que ser Não Não Morre não Amiguinho Morre não Opa Opa De novo Boa Vene Linda Tá ótimo Vamos levar A torre aqui Que é melhor Vai Pronto Pronto De boa Falta fechar A espada do rei Ah Fechei Beleza Aí vai começar A ficar bom A gente precisava Deixa eu botar Uma ordem aqui Tô de double Booth Coisa linda Deixa eu botar Basso E aí A gente vai começar A virar monstro Agora Começar a virar Monstrinho Espada do rei Trindade Vamos lá Bota De defesa mágica Oh Defesa física Tem um Jax O Yasu Ou será Que não Vou fechar a bota Primeiro Depois eu começo A fazer split push Onde está o Yasu O Yasu está no top Beleza Vamos para o mid Se ele não estivesse lá no top Eu ia Puxar aquela torre Mas como ele está lá Então Peguei Tenho filhos Tenho Dois Tá uma me pentelhando ali E o outro me pentelhando na sala Ah tá O cara colocou isso E é o Yasu E é o Yasu Ui E o Lee sim Ah meu É Quem chora nos vídeos É a pequenininha de A pequenininha de um ano e Um ano e oito Ela peguei E três aqui Socorro Time Ah Estou morto Ó Tem cinco aqui Não Só Sai daí Aí Gente É Ó Lascou Agora Lascou a vida Os cara Me puxaram Tudo aqui Agora eles vão fazer dragão E barão Se bobear Com a brincadeira E é Armadura de Espins mesmo Primeiro item Que eu vou fazer Só tem a Nami lá De mágico Porque eu não vou nem Tem o TP Sempre importante Avisar que você tem TP Gente Guarda Baron Acho que ela não for o barão Então são bem burrinhos Vamos ver se eu pego Se eu pego os caras Se mexendo por ali Então aqui não Estranho Será que o pessoal Vai brigar ali Nessa hora Nesse lugar Tá Vou puxar top Fica top Agora vai ter Super Minions Agora tem que defender Fica top Agora vamos ficar sempre com uma menos Porque eu tô defendendo aqui Afastar um pouco Do Super Minions Bate pra cacete Sumando só pra deixar eles Pra ganhar um tempo Com os Minions É Tá uma venda Se fidando ali Mas Tá uma venda Se fidando Minha internet Me trolando Vamos ver se eles vão Vim pra cima Vamos circular até o Tá Deixa eu voltar pro top E ver se ia acontecer Alguma coisa ali Ó Agora tem que defender Até os Super Minions Acabarem Isso vai ser um saco Puxar armadura de espinhos Urgente Por que armadura de espinhos É barata Nesse momento Tô precisando Muito de defesa Não sei nem quanto Que ela custa Deixa eu ver Armadura de espinhos 2 e 100 Beleza Agora complicou a nossa vida Eu tô bem no jogo A Vayne tá bem Só que os caras fizeram uma rotação Muito boa Eu quero que eu tô empurrando aqui Pra gente não ter problema Na base Tenho TP Pinga Para mim Acho melhor descer Pega ela gente Aê pô Foi double que o meu Nem vi Se foi Tá bom Vamos lá Armadura de espinhos Armadura de espinhos Que aí depois Puxa uma vida Aí vai ficar bom Opa Eu ia começar Aqui Botar o Arz Esse é um item Que ter sido muito usado Pode deixar Eu fico com o top Tudo pessoal Lá Com graças Hum Bom gente Eu tô um pouquinho mais quieto Aqui Porque eu quero Eu quero ganhar essa partida Os caras foram pra barão Amiguinha Por que você fez isso Amiguinha Linda Linda Não foi ruim não Foi muito bom Opa Triple kill Barão Barão Na hora Aqui ó Todos Foi um triple kill Desse Lindo Problema não Fih Vai ajudar Muita gente Linda Ok Barãozito Barãozito Vamos pro Randuinza Que agora Que é pra poder Aguentar Tancar Tudo isso Ahn Não Fia Não 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 Really Boa Aí sim Tá Agora eu vou começar A empurrar Gente Enrola Enquanto Eu levo Além TP 76 Por que agora Agora eu começo a forçar O pessoal Bom Dragão Segundo dragão Pra quebrar a torre Vai ser ótimo E tal O pessoal brigando Ah Tá morto Aí tá morto Filho E eu vou Eita Pipoca Tá Eu vou puxar tudo aqui Cara Nem saber Agora eu tô com duas Wards Por isso que é importante Esse Esse item Olha a Jinx Se você marca Na minha topa Te mata Ahn Chegou um Zed Tá Quase caindo lá em cima E eu vou continuar Por aqui Só tá a Jinx Será que ela vai passar Que ela vai continuar Será Cadê ela Cadê ela Cadê ela Ela tá ali só de bobeira Ah Luardo Tá Cuidado aí Porque se ela viesse Eu matava ela Com certeza Olha como ela saiu Não briga Sumiu Anami Apareceu Lissin Quando você vai fazer Split Gente É bem importante Saber onde tá O time adversário Opa Poxa Chegou um Lissin Agora Opa Opa Agora vai na Nami Vai na Nami Ah Sem vergonha Vai você agora Então Tá louco Aí ó Só você Só você conseguir Ah Sai de mim Torre Sai de mim Pit push É muito up Olha assim Flechei 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 mesmo Só pegar aqui Só porque Ficou me enchendo o saco No começo do jogo Alegreite O game Era nosso Matou Ah Really Tamo indo Tamo indo Tamo indo Vaca Só enrolar Aí gente Só enrola Só enrolar Só enrolar Boa 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 Vaza 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 Levamos Dois Lividor Foi Ótimo Deu Muito Bom E agora Eu vou Guardar Aqui Pra Justamente Para Outra Base E agora Eu vou Guardar Pra poder Começar A levar Top Uh Que jogo Está gostoso De jogar Vou Fechar Randoins Fechado Randoins Vou Fender O Frasco Que está Lindo E vou Para Lanami Deixa eu Ver Deixa eu Pensar Que eu Faço Banshee Não Mas vou Para Anjo Guardião Mesmo Pronto O Loco Voltar Então Aqui Tp Aqui É Vane É Gente Vane Já Que leva Torre Muito Fácil Vou Botar Uma Guarda Aqui Só Empurrar Só Empurrar Tudo Um Minuto Em Foco Para Barão Olha o Dano Olha o Dano Olha o Dano O Surageddon Vai Querer Vim No Ventinho Opa Vazou 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 Será que vai Vim Põe Pegou Aí Ficou Amiguinho Pau É Jax Meus Dex É Foda Jax É Foda Olha Que Joguinho Comecinho Foi complicado Para a gente Tá Doido GG Alistar É Isso Aí Levar Tudo Aqui Tá Levando Tá Levando Ganhando O Jogo Já É Isso Só Muito OP Só Leva Inibidor Só Aí Acabou Bom Gente É Isso Tá Aí O Nosso Jax Vocês Viram Como Foi Sofrido Peguei Um Yasuo Yasuo Tem Tem Um Early Game Muito Forte É Complicado Brigar Contra Um Yasuo É Pelo Menos Eu Não manjo De Jax Não Sou Nenhum Grande Jogador De Jax Né Vocês Sabem Que Eu Sempre Fui Botlane Jungle Então É Foi Bem Complicado Aí Mas É Foi Bom Eu Sabia Que No Final Do Jogo A A Conseguir Aí Ficar Muito Mais Forte Se A Neutralizasse Aí Então É Itens Pro Jax Trindade E Espada Do Rei Fechou Esses Dois Itens Você Consegue Explodir Qualquer Um Beleza Bom A gente Se vê Na próxima Até a próxima Beijinho Na bunda Abraço Por trás Fui Tchau